Fala galera! Vídeo 2 do canal aqui. Primeiro queria deixar registrado, tô muito feliz pela repercussão do primeiro vídeo, por todos que mandaram mensagens positivas, que divulgaram nosso conteúdo. Então a gente tá aqui pra mostrar pra vocês o nosso segundo vídeo. Agora o segundo a gente começa a entrar um pouquinho na área do fitness, do treinamento, como eu tinha prometido pra vocês. Esse vídeo de hoje pra mim ele é muito especial porque ele vai falar de um atleta que trabalhou comigo durante um ano. Acredito que todo mundo conheça ele. Ele teve uma grande campanha agora na Champions League com o Lyon, capitão do Lyon. Jogam também na seleção da Holanda. Chegaram as semifinais, perderam pro Bayern de Munique, mas fizeram uma grande campanha. Eu tô falando do Memphis Depay. Vou deixar aqui pra vocês um card dele, pra quem não o conheça. Tive a oportunidade de trabalhar com ele durante um ano. Foram seis meses trabalhando com ele na Inglaterra, em Manchester, na época que ele jogava no Manchester United. E depois disso ele teve uma transferência pro Lyon, onde ele está até hoje. Também me mudei pra França, pra Lyon, pra manter esse trabalho com ele. Esse trabalho surgiu através do do Ratinho, que é um treinador também. Também foi meu companheiro de time Villejois. E ele já trabalhava em Manchester com o Andréas Pereira, um jogador também brasileiro, que eu acredito que todos conheçam. Também hoje segue jogando no Manchester United. Era muito amigo do Memphis através da categoria de base do PSV Eindhoven. Na Holanda eles jogaram juntos, então tinham essa amizade. Como acontece muito no mundo do futebol, os jogadores têm essas relações pessoais, então o Memphis se interessou pelo trabalho e foi atrás da empresa. Surgiu a oportunidade, foi uma oportunidade pra mim muito legal, porque na época eu morava na Ucrânia, já havia um ano. Foi uma mudança drástica. Trabalhava com alguns jogadores do Shakhtar Donetsk e também do Dinamo de Kiev. Fiz essa mudança, saí da Ucrânia de Kiev pra ir morar em Manchester, na Inglaterra. E aí, a partir desse momento, iniciar o trabalho com o Memphis Depay. Queria deixar aqui pra vocês também, já entrando um pouco mais na parte do vídeo sobre o treinamento, fiz um compilado de treinos, sessões de treino que nós fizemos juntos. Então vou deixar pra vocês aqui. Em Manchester também é uma cidade que chove muito. Como vocês sabem, eu gosto muito de correr, então eu tive alguma dificuldade pra seguir mantendo a minha rotina de corrida de rua, pelo clima, pela chuva, propriamente. Então eu encontrei uma academia perto da casa onde eu morava, onde eu mantinha a minha rotina de treinos. Também vou deixar pra vocês aqui um pouco do meu treinamento lá. Falando agora um pouco da cidade de Manchester, é uma cidade pouco turística, é uma cidade muito mais focada na área do futebol, onde tem dois dos maiores clubes do mundo, o Manchester United e o Manchester City. Então pra mim foi uma grande experiência poder viver esse mundo da Premier League, da Champions League, da Europa League. Na época o Manchester United jogava a Europa League. Eu pude conhecer o estádio do Manchester City, fui em alguns jogos lá. E posso dizer pra vocês também que uma das maiores experiências da minha vida até hoje foi visitar o Old Trafford e poder, cada final de semana, assistir jogos do Manchester United lá dentro, o Teatro dos Sonhos, como é dito. E pude comprovar um estádio espetacular, onde tu pode sentir o futebol ali, na sua essência. Então, uma experiência sem palavras, difícil de descrever, entrar no Old Trafford e pra mim, todo final de semana, assistir jogos do Manchester United foi algo inesquecível. Falando um pouco da parte desportiva, era a temporada onde o José Mourinho estava chegando no Manchester United e estava reformulando o grupo. Infelizmente, o Manchester não foi muito utilizado por ele, tanto por isso que se transferiu para o Lyon. Eu vou deixar aqui pra vocês um card também dos números dele. Ele não foi muito utilizado, não jogou muito. Isso dificultou um pouco o meu trabalho, porque motivá-lo para treinar extra. Sabendo que ele não ia jogar era complicado, mas ele era muito dedicado, treinava bastante, um cara que gosta de treinar. Treinava forte também. Fisicamente, ele é um cara forte. Não tivemos nenhuma lesão nesse período de trabalho, como eu já citei, apesar dele não ter sido muito utilizado. Eu queria falar também um pouco da minha relação pessoal com ele, porque através desse trabalho, onde tu tem treinamento personalizado com os atletas, tu acaba desenvolvendo uma amizade. Tu frequenta a casa dos atletas, algumas vezes tu viaja com eles, algumas vezes também tu comparte jantares, ou tu tem tempo livre, lazer. Então pra mim foi muito importante isso aí. Eu tive a oportunidade de ir acompanhar o Memphis por 10 dias em Amsterdã, onde ele foi convocado para a seleção da Holanda, para duas partidas das eliminatórias. Uma delas inesquecível para mim também, no estádio do Ajax, onde a Holanda enfrentou a França. Vitória da França por 1 a 0, gol do Pogba. Mas também foi muito legal ver o Memphis jogando com a camisa da Holanda. Através dessa amizade também com o Memphis, eu pude conhecer Paris pela primeira vez. Fizemos uma viagem no final de semana e também uma viagem inesquecível. Eu agradeço muito a ele por todas as oportunidades que ele me proporcionou, seja no lado pessoal como no lado profissional. Conheci muita gente através dele. Criamos uma relação muito forte, uma amizade muito forte, que serviu para depois, ao ele ser transferido para o Lyon, a gente manter esse trabalho. E em relação ao lado pessoal dele, como pessoa, é muito difícil para um atleta tão exposto como ele manter o nível. E é complicado, muitas notícias sobre ele, mas o que eu posso dizer, como alguns vídeos podem mostrar para vocês aqui, a nossa relação pessoal era muito boa, ele é um cara muito divertido, muito engraçado. E ele é um cara muito mais jovem que eu, então tínhamos muitas brincadeiras. E foi, posso dizer, foi espetacular essa... Essa passagem com ele, eu lembro com muito carinho também, quando eu fui de férias para o Brasil, depois desses seis meses na Inglaterra, ele me presenteou com um uniforme do Monster United, assinado por ele, para eu dar de presente para o Davi, para o meu filho. Então, é uma lembrança que eu tenho, deixo aqui para vocês a foto do uniforme que ele me deu. Não se esqueçam de me seguir no Instagram, lc.no. Se inscrevam no meu canal e fiquem ligados para a parte 2 do vídeo. Lucas Carvalho, Memphis Depay, em Lyon, na França. Tamo junto. Abraço. Abraço. E aí E aí E aí